Fala galera do Flumin, tudo bom com você? Eu sou o Fluminense, eu estou com esse canal e eu vou dividir aqui no canal E hoje, na verdade, eu tenho aqui o nosso primeiro vídeo E hoje eu vou ensinar aqui no canal cartinhas Como virar 50 cartinhas no de frente Gente, vocês vão vir aqui as cartinhas Olha, vamos ver, mas é para vocês vir aqui As cartinhas E o meu de frente é assim Olha, não precisa ver Olha o canto de caça que eu tenho Agora nós vamos seguir batendo Gente, enquanto eu não virar tudo Esse vídeo vai ficar aí Vai, 1, 2, 3 e... Pera, 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 pera Já deixou o like? E assim que eu vou começar? Então agora eu posso ir, vai 1, 2, 3 e... E vai Não foi dessa música Mas vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Eu sou brasileiro e não desisto 1, 2, 3 e... Boa galera, eu consegui virar Consegui virar isso tudo, isso tudo, isso tudo, isso tudo Sobrou isso, que aqui nos mostrar 6, 7, 8 Sobrou 8 cartinhas E vamos lá de novo E vamos lá de novo Bater Pronto galera, conseguimos esse desafio de virar as cartinhas Conseguimos esse desafio de virar as cartinhas Viramos todas as cartinhas Olha que bonita essa cartinha Você gosta de Dragon Ball? Você vai gostar desse Olha Como é essa cartinha do Goku Black Dá o foco aí, ó Muito legal, né? Agora eu não vou ir de frente Assim Aí assim vai ser melhor pra vocês verem aí, né? Vamos lá 1, 2, 3 e... Vai Olha, assim eu nunca vou ir abrindo Assim Não Vamos bater mais aqui Muito legal 1, 2, 3 e... E gente, agora uma tática pra vocês Quando você bate, olha Olha o que você pode fazer Quando você bate Tira a mão rapidamente Para não ter perigo dele de falar aqui É, ramelou, ramelou, ramelou E virei tudo, tá gente? Só pra você, se tá falando aí Eu não virei Vou de novo, ó Ó Rapidamente Tira E... Virei tudo Tira rapidamente Senão Eu virei tudo Agora, gente Nós vamos de frente Mais uma vez 1, 2, 3 e... Não, né gente? Desculpa Vai 1, 2, 3 e... Vai Eu tenho que virar Mano Um desafio que eu sou muito ruim Assim Eu vou fazer um desafio Se eu virar Assim Eu vou trazer mais um vídeo Mostraram todas as minhas cartes novas E eu tenho muito, hein? Novas Só novas Porque as minhas velhas, galera Vamos ver Olha só Não vai dar pra você ver eu aí, tá? Só vai dar pra você ver eu aqui Gente, porque as minhas velhas são muitas cartinhas Então vamos lá Um, dois, três Tem que virar mais de vinte Um, dois, três e... Vai Ô, louco Mano, aqui tem muito mais de vinte Pra eu nem contar, velho Vai ter mais vídeo no canal Mano Vamos então agora de frente Olha lá O meu de frente que tá Uh E vamos assim De frente assim Não tô virando Só quando eu virar Vai acabar esse vídeo Porque esse vídeo tá ficando muito longo Vai Um, dois, três e... Isso Olha o teto que eu virei Olha o teto que eu virei Olha o teto Olha o teto Olha aqui Sobrou isso só E gente Se você aprendeu aí Se você quer que eu traga um vídeo É... Não como virar cinquenta cartinhas Sim, como bater E virar cinquenta cartinhas Entendeu? E... Gente Hum... E eu vou finalizando o vídeo, tá? Olha Eu vou finalizar o vídeo assim, ó Olha aqui, galera Um, dois, três e... Vai! E gente É... É... Peraí que eu só volto, tá? Voltei, galera Ok Sou eu que mesmo Estava batendo as cartinhas Aqui no chão Aqui Irmão, já deixa aquele like Se inscreve aqui Se você quer aprender A bater cartinhas E... É... Um abração aí Tchau, mãe Gente, eu voltei aqui Pra ele falar Gente, olha É... No próximo vídeo Eu vou ensinar Como bater cartinhas De trás Melhor De trás Eu vou ensinar o tutorial Muito direitinho pra vocês Mas você tem que me ajudar também Eu te ajudo Você me ajuda Eu te ajudo a bater cartinhas E você me ajuda A crescer no meu canal Então Deixa aquele like Se inscreve aqui embaixo E agora eu vou Tchau 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 Tchau